Agora que já estamos todos aqui, eu vou dar início, então, vamos dar início à aula aberta, uma visão sobre o plano diretor para a cidade do Rio de Janeiro, com Lúcia Vetter e Sabrina Bride, participação do professor Manuel Fiaschi. Meu nome é Marcelo Bezerra, sou professor na PUC, no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, e coordeno diversos cursos da Educação Continuada da PUC na CCE, na área de arquitetura. E avisos gerais vocês vão receber ali pelo chat, essa rede está sendo gravada, será disponibilizada nas redes sociais da PUC, terá direito à declaração e participação do aluno ou aluna que estiver com inscrição confirmada no evento e presente na sala de aula até o final do evento. O participante deverá preencher um formulário de presença no chat quando solicitar. E, muito importante, essa palestra é um oferecimento do curso de extensão que está indo agora em 2023.1, em sua décima edição, esse é o time que eu acabei de apresentar, que vai estar aqui durante a aula aberta, que participa, que tem ministrado as aulas e um curso com excelente receptividade. Eu sou suspeito, sou coordenador do curso, mas todo o retorno que a gente tem tido é de um retorno muito positivo em relação ao curso, um curso que se atualiza, enfim, e tem esses momentos de evento aberto como os de hoje. E durante aqui a aula a gente vai estar colocando o link para informações e inscrições do curso. E o curso é só confirmando a legislação edilícita da cidade do Rio de Janeiro, como elaborar e aprovar projetos. Em relação às perguntas, quem quiser fazê-las, fiquem à vontade de registrá-las pelo chat. No final, repassarei as mesmas, a Lúcia, a Sabrina, o Emanuel. Pode ser, no geral, direcionado a mim, está ali pelo chat. Está bom? Só revendo, meu nome é Marcelo Bezerra, está aqui embaixo, em algum lugar aqui, em relação ao meu nome. Bom, pessoal, agradecendo mais uma vez a presença de todos e todas. Estou muito bem acompanhada por essa equipe aqui, que tem ministrado, como eu falei, esse curso. Então, eu passo a palavra inicialmente à Sabrina, e depois, na sequência, a Lúcia e o Emanuel vão fazer as suas intervenções. Para concluir, um excelente evento, aula aberta para todos nós. Boa noite a todos. Que felicidade, esse grupo tão grande aqui, a gente podendo passar alguma coisa do que está acontecendo nesse momento na nossa cidade, de mudanças, futuras mudanças na legislação, e bem, digamos assim, bem impactantes. Vão mudar a nossa maneira também de projetar, a nossa maneira de analisar os projetos. Enfim, de interagir também com a cidade. Bom, eu dou aula junto com a Lúcia e o Manuel, no curso de extensão da PUC, no curso de legislação urbana. E eu trabalho também na prefeitura, sou técnica da prefeitura, e hoje eu trabalho com licenciamento especial. Então, a gente vê essa matéria diariamente. Tem uns que projetam e tem uns que aprovam os projetos. Então, a gente precisa dessa interação e que todos conheçam a legislação, entendam essas mudanças para que a gente possa trabalhar em conjunto. A gente não é adversário um do outro, mas tem pessoas que trabalham em conjunto para que a gente tenha uma cidade melhor. Então, sejam bem-vindos. Vou passar a palavra agora para a Lúcia, que é outra professora, que vai também se apresentar. Então, vamos lá. Meu nome é Lúcia Vetter, e eu também, como Sabrina, eu trabalhei na prefeitura durante 31 anos, sou aposentada. Depois retornei num determinado período, trabalhava na parte de licenciamento urbanístico. E no ano passado, no final do ano retrasado, início do ano passado, eu comecei a trabalhar dando consultoria no IBAM para o plano diretor, para poder analisar o plano que foi entregue, e a gente vai entrar mais nisso na hora que a gente começar a falar. E aí eu trabalhei esse tempo, esse ano passado, e no final do ano, então, eu recebi um convite para retornar à prefeitura. E eu acho que eu tenho algum problema, porque eu adoro a prefeitura, adoro essa coisa de fazer, ver legislação, e aí o desafio foi fazer o licenciamento ambiental, e tornar isso um pouco mais claro, porque a gente precisa, é necessário que a gente preserve o meio ambiente, mas é necessário também que a gente torne as normas cada vez mais claras, para que as pessoas possam fazer seus projetos com uma base mais sólida, sem ficar no eu acho, eu acho. Então, a gente tem que traduzir esse licenciamento ambiental para uma coisa mais concreta. Então, são desafios legais, eu gosto, a cabeça fica funcionando, e o plano diretor é alguma coisa que a gente tem que realmente sentar para ver, porque isso vai, é uma mudança radical na cidade do Rio de Janeiro, e vocês vão entender por que que essa mudança é radical ao longo dessa uma hora e meia que a gente vai fazer. Então, é isso, a gente está aqui, vamos embora, sou arquiteta, e gosto de interagir com vocês. É um prazer estar aqui falando com vocês todos. Vamos lá, Manuel, agora você. Bom, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Manuel Fiaschi, eu sou professor da graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC. Estou dando aula também nesse curso de legislação, já deve ser agora a oitava turma, né, Marcelo, que a gente vai dar aula. Esse curso tem sido muito procurado pelas pessoas, para que a gente repasse a legislação de toda a cidade nesse curso. São dez aulas, é um curso que está sendo muito procurado, e muito bem avaliado, tá? Então, essa aula, o Marcelo já falou, é uma aula aberta sobre o plano diretor, que é um tema que está nos jornais, nos debates, né? E eu, além de ser professor na graduação da PUC-Rio, eu sou líder da A Mais Arquitetura, que é uma empresa de arquitetura, aprovações e obras. E a gente vive muito esse tema da legislação para que os projetos possam ser viabilizados, né? É impossível projetar e fazer uma obra, fazer uma aprovação, sem o conhecimento da legislação e o conhecimento das aprovações. Então, a gente forma aqui esse quarteto, a gente forma uma dobradinha acadêmica, de prática e de prefeitura, o que é ideal para o profissional, porque, como a Sabrina mesmo falou na abertura da fala dela, a gente trabalha junto, a gente trabalha junto, entendendo a legislação, entendendo como é que isso é interpretado na prefeitura para que os projetos sejam aprovados e para que a cidade possa ser construída de um modo legal, no sentido do combinado. A legislação nada mais é, aí estou pegando e emprestado a frase da Lúcia, a legislação nada mais é do que um combinado para que a cidade fique mais justa. imaginem se não houvesse arquiteto para fazer os projetos, imaginem que se não houvesse nenhum arquiteto e se também não houvesse nenhuma legislação urbanística, o que seria? Então, a gente, pela subtração da nossa atuação profissional, a gente pode perceber como seria a cidade. Então, nós, arquitetos e a prefeitura, a gente faz uma cidade mais bonita, a gente faz uma cidade mais justa, mais dentro dos combinados, de uma cidadania, de um exercício da cidadania. Então, esse casamento que a gente faz é fundamental para quem trabalha com arquitetura, com engenharia, com corretagem de imóveis, com advocacia, com procuradoria, enfim, é fundamental para a sociedade. Está bem? É um prazer estar com vocês e vamos em frente aí na nossa aula que vai entregar conteúdo para vocês. Pessoal, essa aula aberta é um oferecimento, é para chamar vocês para o curso, mas ela vai trazer muito conteúdo aí. Então, prestem atenção, anotem, que vem muita coisa boa aí por aí, tá bom? Pessoal, só um aviso geral que está no chat, é importante vocês acompanhar o que está sendo colocado lá, mas quem quiser qualquer tipo de certificado, quer dizer, quem quiser o certificado, é muito importante que renomeie o seu perfil aqui no Zoom, tá bom? É só ali puxar, tem aqueles três pontinhos do lado do nome de vocês, é só renomear, tá? Olha lá, está sendo colocado até ali, eu tinha colocado esse aviso, o Juan que está no suporte, tá bom? Vocês renomearem até também para quem eventualmente fizer perguntas para que a gente possa identificar pelo nome, enfim, tá bom? Vamos nessa então, eu vou compartilhar a tela aqui, vamos ver se dá para, está todo mundo vendo, plano diretor, vou abrir aqui para ver se está ok, vamos lá, espera aí, que é sempre uma, assim está ok, tudo bem pessoal, todo mundo vendo? Só falta botar no modo exibição, aquele modo que eu achei. Então aí eu vou de novo, né? Vou de novo, isso aqui, isso, beleza. Foi? Foi ou não foi? Não foi? Não foi. Não, ainda não, professora. Vamos lá, vamos embora, tentando, tentando. Nada ainda. Não. Acho que tem aquele truquezinho de você sair e entrar, você já botar... Eu já saí, já entrei, vamos lá, eu saio, stop, vamos lá de novo, aí a gente abre um sorriso, crente que está muita vontade, né? E aí eu abro aqui, é... Eu estou tentando, tá? É, aqui... Alguém deu mais do Vicente, tem uma pergunta no F5. F5, tá. Foi, foi. Foi? Foi, que beleza. Então, vamos lá, vamos aproveitar aqui. Bom, plano diretor da cidade, eu vou começar a falar, depois vai Sabrina, e assim a gente vai se embolando, e só para a gente ver aí as áreas de planejamento da cidade, elas continuam aí, né? Estão determinadas com as regiões administrativas, etc e tal. O plano diretor, aí eu dou enter e não vai, mas tudo bem, calma, Lúcia Vetter. Agora foi. E aí a gente precisa, primeira coisa, entender de onde é que vem essa história do plano diretor, né? Porque a gente fala assim, plano diretor, plano diretor, mas por que isso, né? Eu acho que é importante, não sei se todo mundo sabe, se não sabe, tá na hora, né? Vem da Constituição de 88, para trás a gente deixa para trás, mas na Constituição de 88, no capítulo 4, que ele fala dos municípios, no artigo 29 diz, o município regercear por lei orgânica, votado em dois turnos, com interstício mínimo, de interstício mínimo, agora voltou lá, calma, que não vale clicar, tá lá, eu tô tirando aqui, mínimo de 10 dias, e aprovado por dois terços dos membros, etc e tal. Então, a Constituição diz que a cidade, que o município, ela tem que ter uma lei orgânica, e nós temos uma lei orgânica, essa lei orgânica, ela foi aprovada em 1990, só para vocês entenderem, que essa lei orgânica tem coisas que até hoje, elas são fundamentais, e naquele período, eu já estava na prefeitura, e eu me lembro muito bem como é que foi avassaladora, a entrada da lei orgânica no município, por quê? Porque ela dizia algumas coisas, assim como, você não pode edificar em nenhum local do Rio de Janeiro, onde não tenha esgotamento sanitário, então, tinha que ter algum tipo de esgotamento sanitário, tá? E todas as construções que são não afastadas das divisas, deveriam ter somente 12 metros de altura. Isso para não dizer as outras tantas coisas que a lei orgânica fala, e teve, e tiveram, e tem até hoje, impacto sobre a nossa vida na cidade. Mas eu fico imaginando o seguinte, imagina se em 1990, a gente não tivesse uma lei orgânica que obrigasse a você ter um tipo de esgotamento sanitário. Como é que a gente não estaria nessa altura do campeonato? Só para a gente vislumbrar, tá? Então, essa obrigação, isso fez a cidade um pouco menos pior. Se não foi melhor, é um pouco menos pior. E aí, nessa lei orgânica, diz no artigo 30, compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, etc. e tal, e lá no inciso 4º, dispor sobre plano diretor e planos locais e setoriais de desenvolvimento municipal. Então, a Constituição fala na lei orgânica, e a lei orgânica fala no plano diretor. Sabrina, quer falar algum item? Quer falar alguma coisa? Alguém falou alguma coisa no chat? Não, nada aqui. Então, beleza. Vamos adiante? Para complementar, Lúcia, essa origem do nosso plano diretor é muito interessante porque ele vem da Constituição de 1988 e dentro da Constituição de 88, a gente tem um capítulo dedicado ao Estatuto das Cidades, que depois foi feita uma lei federal, a 10.257, que foi feita em 2001, e que fala justamente da necessidade do plano diretor. Reporçando ainda mais a lei orgânica, que fala sobre o plano diretor, o Estatuto das Cidades também vem falar sobre isso e colocar que não são todos os municípios que necessitam de plano diretor. A gente tem que entender que o Brasil é diverso e ele tem cidades pequenas, cidades de interesse turístico, cidades com menos de 20 mil habitantes. Então, no Estatuto das Cidades, vem informando quais são os tipos de cidade, quais são as características que a cidade precisa ter para ter a necessidade da elaboração de um plano diretor. E a lei orgânica nada mais é do que uma Constituição a nível municipal. Não é isso, Lúcia? Então, é o que vai definir como o nosso município vai agir perante as diversas necessidades da própria população. Então, se hoje a gente acha que a nossa cidade é um caos, imagina se não tivessem essas formas de planejamento, diretrizes para uma cidade melhor. Então, isso, como a Lúcia falou, imagina se não tivesse esgotamento sanitário, a cidade seria um caos, ou se a gente não tivesse formas de regular a cidade, seria um grande favelão, completamente irregular, cada um fazendo o que bem entende. E a gente já vive um pouco isso. Imagina se a gente não tivesse essas leis que regulamentassem. Então, elas são importantes, e é preciso a gente compreender essas mudanças que também vão ocorrer daqui para frente, da necessidade dessas mudanças de adaptação às novas formas de viver na cidade. Não é isso? Eu fico pensando, só para a gente ver, quando eu vou nessas cidades pequenas, quando eu passo por alguma cidade que está surgindo agora, eu fico pensando como é necessário você ter diretrizes, você saber para onde a cidade vai crescer, você ter onde é que vai se expandir, onde é que você vai restringir. Então, é necessário para que a gente tenha uma cidade harmônica, que a gente tenha uma cidade inclusiva, que a gente tenha uma boa dinâmica de mobilidade urbana, que alguém sente e determine para onde vai, não por interesses que vão passar pelo terreno da pessoa, e tem muito disso, mas tirando, a gente tem que ter um interesse justo e digno para você ter uma cidade melhor, seja ela cidade qualquer. Eu passo muito pelas cidades pequenas e penso muito nisso. Aí, voltando, nós tivemos, então, o Plano Diretor de 1996, que é a Lei Complementar 16, ela não vale mais, porque o Plano Diretor, ele é para ser visto e ele é para ser votado e implementado de 10 em 10 anos. Então, você faz, você traça objetivos para 10 anos e 10 anos depois você avalia aqueles, como é que foi aquilo, você traça alguma análise do que foi esse Plano Diretor, de que foram esses 10 anos, como é que foi esse desenvolvimento. E aí, você parte para novos objetivos, ou você pode partir para os objetivos também, que sejam os mesmos, mas você avalia esse Plano Diretor. Então, aconteceu em 96, depois somente 2011, ele ainda está em vigor, é a Lei Complementar 111, e aí, a partir de 2022, começou isso, já veio antes, essa mudança, esse estudo do Plano Diretor já foi feito, esse Plano Diretor, esses planos diretores foram feitos pela equipe da Prefeitura, a Prefeitura do Rio de Janeiro tem uma equipe na área de planejamento muito boa, e ela, então, foi feita, ela foi pensada com essa equipe. Todos esses aí, claro que pode ter contribuição de outras entidades, mas os técnicos da Prefeitura que elaboraram esse plano. Então, já desde 2020, estavam sendo elaboradas algumas propostas que culminou no Plano Diretor, que é esse projeto de lei complementar. Então, por isso, esse nome de PLC 44, ele sendo aprovado, ele vai ter um outro número, vai ser a lei complementar, sei lá, 59, 15, 15, não interessa, mas PLC, porque é o projeto de lei complementar, beleza? Então, vamos lá, dá um enter aqui, aí não vai, eu clico aqui, fico nervosa, mas espera aí, que eu tenho que tirar, o mouse não foi, não sei por que não foi, é assim mesmo, calma, agora foi, tá? Beleza, então. Então, você tem algumas coisas no Plano Diretor de 2011, que ainda está em vigor, que você quer ir, Sabrina, que aí eu paro um pouquinho aqui, vai você, quer ir agora nesse aí? Posso falar? Tá. Bom, com relação ao Plano Diretor de 2011, como a Lúcia falou, ele ainda está em vigor, e ele apresenta algumas diretrizes desde 2011, que é a política municipal de desenvolvimento sustentável, ordenamento territorial do município, ordenação do uso e ocupação das áreas urbanas, políticas públicas setoriais e seus programas, instituição e aplicação de instrumentos legais, sistema municipal de planejamento e gestão, da participação pública, efetiva e continuada através dos conselhos municipais, conferências da cidade, audiências públicas e da disponibilização ampla de informações qualificadas sobre a cidade e desenvolvimento urbano com base na política de planejamento e desenvolvimento sustentável. E as diretrizes, elas são amplas, elas não são específicas, elas são de uma forma ampla que depois vão sendo direcionadas. Pode falar, Lúcia. Eu acho que é assim que a gente tem que pensar, vamos começar a observar que o plano diretor aí, ele fala assim de políticas, de interesses, de diretrizes, de objetivos que foram implantados realmente. Quer dizer, você tem participação popular, você tem conselhos que participam, você tem uma série de coisas que foram feitas, já a partir do plano diretor de 96, mas em 2011 também. Só que é tudo no mundo, vamos dizer assim, das ideias, no mundo mais teórico, no mundo do conceito. Aí ele diz aqui que são instrumentos da política urbana, a legislação de parcelamento do solo, legislação de uso e ocupação do solo, de obras e edificações. Então, já passando aí, a gente tem três vertentes muito grandes, é parcelamento do solo, uso e ocupação do solo, e a legislação de obras e edificações. Às vezes a gente confunde um pouco essas coisas, porque o parcelamento do solo é como é que você vai, quais são as leis, como é que você licencia um projeto de loteamento, de desmembramento, de remembramento, que tem que ter características próprias, que não pode ser só essa legislação de obras e edificações. Como é que você licencia uma edificação, qual é o prazo desse licenciamento, como é que isso vai, são coisas distintas. E a legislação de uso e ocupação, quer dizer, que uso que eu tenho naquele meu terreno, que uso eu posso fazer naquele meu terreno, vai ser o uso comercial, o uso residencial, qual é o gabarito, tudo isso, então são essas três vertentes que estão aí. Vamos lá. Vai lá, vai lá, Sabrina. Vamos nessa. Ainda na complementar 111. Isso. Na LC111, fala sobre a lei de uso e ocupação do solo, que a gente carinhosamente chama de luz, e que também nesse novo plano diretor vai estar falando sobre isso, mas ele justamente expressa a espacialização, deixa eu só chegar para cá, senão eu não enxergo, a espacialização da política de ordenamento territorial pela definição de índices, parâmetros e condições disciplinadoras de uso e ocupação do solo, subsolo e espaço aéreo de todo o território municipal em conformidade com a estrutura urbana básica e as diretrizes dispostas nesta lei complementar. Então, se a gente for observar, no artigo 48, ele vai falar das diversas zonas. Se é uma zona residencial unifamiliar, zona residencial multifamiliar, é justamente esses usos que a Lúcia estava falando no slide anterior. Por exemplo, se você tem uma zona de unifamiliar, você pode fazer uma indústria? Não. Então, assim, a legislação é pensada justamente para a gente definir esses espaços aonde essas atividades e esses usos são permitidos. Então, para que a gente, para que exista, de alguma forma, uma harmonia nos ambientes, nos bairros, então isso tudo é pensado. Aí, no artigo 52, as disposições sobre grupamentos de edificações, conjuntos integrados de grupamento de edificações e grupamentos de áreas privativas, que isso também é um assunto que a PLC está falando também, não é, Lúcia? É, é sim. E ele vem aqui já desde 2011 até antes, ele vem falando de alguns instrumentos como o TORGONEROSA, operação urbana consorciada, operação interligada, ele vem falando tudo isso. E eu acho interessante também, Sabrina, o pessoal pode não achar, mas que a gente tem o nosso velho 322 lá, que falava em CB1, CB2, ZR2, ZR3, e que o plano diretor já de 2011 vem dando uma nova nomenclatura. Aí as pessoas pensavam assim, mas por que chama agora de ZRU, ZRM? Por quê? Porque o plano decenal da cidade do Rio de Janeiro, ele começa a usar uma outra nomenclatura para as zonas, a zona residencial, a zona comercial, a zona ZUM, por exemplo, vai usar ZUM, zona de uso misto, e assim por diante. Então, ele vem dando uma outra nomenclatura e dizendo, olha só, a partir desse momento, tudo que for aprovada, as leis que foram aprovadas agora, vão usar como nomenclatura esses ZRU, ZRM, etc. e tal. Botar isso na cabeça para a gente entender porque o 322 usava lá o nosso famoso ZR2, ZR3, etc. e tal. Beleza? Então, vamos nessa. E aí, o que que acontecia? Enquanto as luas não eram aprovadas, a lei de uso e ocupação do solo ou de uma determinada região ou para a cidade toda, e existiam essas pequenas interferências em regiões da cidade, o plano diretor de 2011, ele vai dar uns índices, uns índices de ocupação básicos para determinadas regiões. não sei se eu estou me fazendo claro, então é o famoso índice de aproveitamento da área, o famoso IAA ou IAT, índice de aproveitamento do terreno, ou seja, aquele número cabalístico que você vai multiplicar pelo terreno e vai dar a volumetria que você pode construir. Então, a partir da lei complementar 111, ela vai determinar esses índices, tá? Então, ela vai determinar, por exemplo, que na, vamos botar aqui, que na cidade, no estácio, é 2,5, tá? Então, a lei complementar, ela determina que o IAA ou IAT, tá? Na área do estácio, é 2,5. se eu for hoje aprovar alguma coisa no estácio e, vamos admitir, tá? Que eu nem sei qual é a legislação de cabeça do estácio, mas vamos admitir que eu tenha no estácio um terreno cujo seja, a legislação seja o 3,2,2 e vamos dizer que eu tenha 4,5 de terreno ali, de um índice de aproveitamento da área, 4,5. Só que o plano diretor diz que é 2,5. O que que eu vou utilizar? O máximo que diz o plano diretor que é o 2,5. Estão me entendendo? Não, porque ninguém falou nada, mas eu vou adiante. Ou seja, a partir de 2011, quando você vai fazer alguma coisa, quando você vai edificar em algum terreno, além de você observar o índice que você tem ali, tá? O índice que você tem na legislação em vigor, você tem que observar qual é o índice da lei complementar 111. E aí você vai observar. E aí, o pior, vamos dizer que na área do, sei lá, da Tijuca, o 3,2,2 diga que é 2, tá? Tô chutando. Diga-se que o índice de aproveitamento é 2. E o plano diretor diz que o índice de aproveitamento é 3,5. aí você vai ficar feliz e vai dizer assim, ah, então eu vou usar 3,5. Não, você vai usar o 2. Vai usar sempre o mais restritivo. Por quê? Porque o plano diretor, ele diz que ali você tem o máximo que você vai utilizar, mas que para você utilizar esse 3,5 da Tijuca, você tem que ter uma lei específica para aquela ali, porque ele só dá o genérico, ele não absorveu a tal da Luz, ele só determina o máximo do que eu posso utilizar de índice de aproveitamento da área ou índice de aproveitamento do terreno. Beleza até aqui? Então, vamos nessa. E aí, então, começa nosso projeto de lei complementar 44. E aí, ele diz logo no artigo segundo, o plano diretor, o instrumento básico da política urbana, é isso aí, é em parte integrante do planejamento do município, maravilha, e diz o plano diretor trata do seguinte conteúdo nos títulos 1 a 7 e nos anexos, os princípios, objetivos, diretrizes e ações estruturantes da política urbana e das políticas públicas setoriais. Até aí, está ótimo, até aí, está tudo bem, é isso mesmo, o ordenamento territorial, a instituição e aplicação de instrumentos de gestão de uso e ocupação do solo, bababibababá, mas aí ele introduz duas coisas, ele vai falar das normas de parcelamento do solo do município e as normas para uso e ocupação do solo do município, então vai ser a primeira vez que um plano diretor contém nele mesmo duas leis que são leis que causam toda modificação ali nele, quer dizer, aqui dentro desse plano diretor, na hora que for aprovado o plano diretor, vai mudar toda a norma de parcelamento do solo do município e vai mudar toda a norma para uso e ocupação do solo do município, e aí todo mundo cai duro para trás, porque é uma mudança muito grande, tá? É só incrementando, né, Lúcia? Sim. Na verdade, vai ser um impacto tão grande, né, porque a gente diz que o 322 não morre, né? É. E com a aprovação dessa nova lei complementar, Elvis vai morrer, infelizmente, e todos os peus juntos, né? Exatamente. Então, isso é algo inédito também para a nossa legislação, porque, teoricamente, o plano diretor é um, é uma lei que é, ela é mais mais ampla, mais abrangente, é macro, né? E depois, normalmente, eram feitos os estudos de bairro a bairro, de região para região, em função das características locais, né? E esse plano diretor vai estar incluindo isso tudo já nessa lei. Então, de uma certa forma, é bom que a gente não vai ter aquela colcha de retalhos, né? Mas é realmente algo inédito que a gente vai aprender a trabalhar, né? E eu acho que, assim, é uma, como é que eu posso dizer, é um desafio, né? E é um negócio muito sério, porque você, numa lei, você tratar da toda cidade do Rio de Janeiro, né? Porque o objetivo aí é que você tenha a mesma nomenclatura para tudo, você fale a mesma coisa, tá? Mas a cidade é muito diversa, né? Mais do que você ter uma área que se chama ZRM na outra área que você tem ZR2, é porque essas áreas realmente são distintas. Então, não adianta você chamar tudo de ZRM, porque elas não são o mesmo ZRM, né? Você não pode achar que Santa Cruz, né? Tem as mesmas características do Leblon, e eu não tô falando isso, vocês vão, podem achar, você está com preconceitos, não, você tem características diferentes de ocupação, diferentes de desenvolvimento urbano, diferentes de transporte, né? Você tem uma série, você tem mobilidades completamente diferentes, então você não pode tratar isso do mesmo jeito, você não pode dar o mesmo número de pavimentos num lugar e no outro, você tem que estudar distintamente. Então, eu acho... Até características culturais e sociais. Culturais e sociais, exatamente, né? Você não pode juntar a mesma coisa, né? No meio balaio de gatos. Eu não tô falando que o plano diretor é um balaio de gatos, eu tô falando que, assim, que esse esforço de concentrar tudo isso, porque a grande reclamação, né? De uma forma geral, é de que é uma colcha de retalho, sim, é uma colcha de retalho, mas a cidade é muito distinta, então foi um esforço hercúleo fazer isso aqui, mas que a gente tem que ter muito cuidado pra trabalhar com isso. Então, algumas coisas novas, né? Algumas novidades que vieram, né? Essas coisas do reúrbe, e isso já tá no... É também descrito lá no Estatuto das Cidades, né? que é necessário fazer isso, que é o reúrbe de interesse social e o reúrbe de interesse específico. Eu acho completamente louvável isso, né? É uma regularização fundiária, o reúrbe é esse, que é aplicável aos núcleos urbanos informais, né? Com população de baixa renda. O nosso grande problema de regularizar essa, porque aí você pergunta, por que que você não regulariza, né? A Rocinha, né? Porque... E eu fico falando pra vocês e pensando, né? Você não pode entrar só com polícia nessas... Nesses locais, nesses locais tão grandes. Você tem que entrar com uma série de serviços. Dentre eles, você tem a posse da terra, né? O pertencimento daquele lugar que você mora através de um título de propriedade, através de que você possa ter saneamento básico, que você possa ter abertura de ruas, de vias, pra você ter como descer com uma ambulância, com um corpo de bombeiros, alguma coisa. Isso é uma necessidade da cidade. A gente tem que ter uma cidade de inclusiva. A gente tem que incluir essas áreas, né? Dessa população que já é por si só massacrada, né? E tem a outra, o REURB, que é o REURB-E, que é aplicado aos núcleos informais com população que não pode ser tratada com baixa renda. A gente tem ali na área de vargens, né? A gente tem muito isso. Você tem loteamentos chamados irregulares ou clandestinos, porque você tem casas muito boas, né? Mas que também carecem por uma série de necessidades até do papel em si, né? Porque o cara vendeu aquele pedaço de terra, fatiou, não parcelou devidamente, não atende a legislação. Então, você precisa regularizar isso para você trazer esse pessoal para a formalidade e trazendo isso você inclui com uma série de serviços, mas você cobra também desse pessoal que tem uma certa condição de pagar sobre isso. Então, isso aí eu acho legal, beleza, tudo bem. Mas isso aí, por enquanto, está só no plano das ideias. Nisso, o plano diretor não avançou como é que vai se dar isso. Como é que vai ser isso? Como é que vai ter esse... Tudo bem, vai ter o REUBS, mas como é que é além disso? Aí não se estabeleceu uma lei como vai ter no uso e ocupação do solo que a gente vai ter adiante, tá? Vamos lá. aí não passa, agora passou, tá? Aí você tem também conceitos norteadores, né? Redução das vulnerabilidades urbanas, ambientais e sociais, proteção e ampliação de áreas de interesse ambiental e cultural, faltou um L ali, né? Isso está no artigo 52, né? O sistema de centros e subcentros, o que é isso? Se você olhar nesse novo plano diretor, ele aponta quem são os centros e subcentros. O que é isso, Lúcia? Centros e subcentros, por exemplo, eu fico aqui, tá lá, Mercadão de Madureira, aquele centro de Madureira ali, é um centro, você tem outros subcentros que você vai espalhando. Mas uma das críticas ao plano diretor é que ele aponta esses centros e subcentros urbanos já existentes, mas ele não prevê outros, né? Ele não chega assim, vamos então colocar aqui uma outra área, por exemplo, de Santa Cruz ou uma outra área de algum outro lugar que ele precise de um desenvolvimento e ele vai então colocar índices melhores, índices de ocupação que façam daquela área um novo centro. Então, ele usa aquilo que já existe, esses sistemas de centros e subcentros. isso também ele aponta somente, tá? E aí, ele vai também, ele passa a não chamar mais o IAA de IAA. Esse índice de aproveitamento da área, esse numerinho ali, ele vai chamar de coeficiente de aproveitamento. Isso a gente já viu lá naquele Porto Maravilha, né, Sabrina? No Porto. que você já viu. No LC101, né? Isso, na LC101, você já tinha essa nomenclatura, né, de coeficiente de aproveitamento. E você vai ter o coeficiente de aproveitamento básico, né, e o coeficiente de aproveitamento máximo. Também, lá no Porto Maravilha, também você tem essa, esse nome, né, básico e máximo. e você tem um CAM também chamado CAM mínimo, tá? Vamos começar a entender, deixa eu pegar o Zocrim aqui. O CAM mínimo é aquele utilizado para fins de instrumento de promoção da função social da propriedade, definido como um percentual do coeficiente de aproveitamento básico e determina a área edificável mínima obrigatória que a edificação deverá ter para cumprir a sua função social. Como assim, Lúcia? Ele vai aqui, esse plano diretor, fazer uma outra novidade, tá? Que é o tal do IPTU progressivo. Então, você não vai ter mais aquele terreno onde o sujeito fica, o dono da terra, né, o especulador imobiliário que ele fica esperando só o terreno valorizar, né, passa dez anos e aí ele fica ali, não vende, não troca, não faz, não faz nada, só esperando todo mundo ter ali, porque ele tem muita terra, ele não tem problema nenhum de dinheiro e a gente precisa entender que a cidade tem uma função social. Eu acho interessantíssimo que a gente esquece que a gente vive em sociedade porque a gente precisa viver em sociedade, porque a gente precisa um dos outros, porque senão eu vivia no mato muito bem, se eu pudesse clicar assim, chamava o, como é que é o 90, como é que é esses que se chamam agora, é food, não sei o que lá, vem tudo, como se a gente pudesse viver sozinho no mato, não é assim, então nós vivemos aqui, nós temos, todos temos uma função social dentro da cidade, tá, e tendo, a propriedade também tem uma função social, a gente não pode ter uma coisa para já, mas é meu, é meu, mas você está dentro da cidade usufruindo de tudo que a cidade pode te dar, então você também tem que devolver alguma coisa para a cidade, tá, então você não vai poder mais fazer isso, porque se sua propriedade ficar sem uso nenhum, você vai ter que ter um mínimo, você vai ter que construir uma casinha de cachorro que seja para você ter essa, não ser obrigado a pagar o tal do IPTU progressivo, ou seja, na medida que você não constrói nada e você não traz esse pedaço de terra para um uso social, você vai ter que pagar mais IPTU, isso é para forçar que a pessoa justamente faça isso, não tenha aquela reserva de mercado que fica ali de terra, tá, e aí você está lá, começa com outro, outro artigo lá, polêmico, que é da Autorga Onerosa do Direito de Construir, tá, e aí ele diz o seguinte, vamos ler, mediante pagamento de Autorga Onerosa, o direito de construir poderá exercer acima do coeficiente de aproveitamento básico até o limite estabelecido do coeficiente de aproveitamento máximo, restituindo a coletividade a valorização diferenciada recebida pelos benefícios nos termos dos artigos 28 a 31 da lei federal que é o estatuto da cidade. Ele vai pegar, agora estão todos sentados, todos respirando fundo, ele vai pegar e vai reduzir todo o índice de aproveitamento da área, esse coeficiente de aproveitamento da área a um ou menos que um até, tá, tudo vai ser abaixo, e tudo que for, se você quiser sair daquele um ou em determinadas regiões menor que um, mas ultrapassar esse coeficiente de aproveitamento básico, você vai ter que pagar, vai ser mediante pagamento de outorgo onerosa do direito de construir. Acabou essa história, ah, eu tenho lá meu terreno lá em Panimbo, posso construir três e meio, beleza, mas agora você só pode construir uma vez a área do lote, as outras duas vezes e meia você vai ter que pagar por essa construção, e esse dinheiro deverá ser restituído à sociedade, à cidade como um todo. Então, uma das outras brigas nisso tudo, brigas não, conversas, é que se forme um fundo para saber onde isso vai ser aplicado. A gente tem, e a Sabrina lembra disso também, e o Manuel também, lá no Pêu das Vargens, vocês lembram Pêu das Vargens? Não sei se vocês todos lembram, a Lei Complementar 104, que ela tinha também o autor gonerosa, lembram disso? Você tinha duas tabelinhas, que você tinha uma tabela que não tinha, não pagava outorga, sem outorga e com outorga. Então, sem outorga, em determinadas áreas você podia fazer duas vezes a área do lote com três pavimentos, com outorga você pagava, podia construir seis vezes e quatro, por exemplo. E esse dinheiro da autor gonerosa seria, por exemplo, dizem aí que eu não posso, porque eu não participei disso, eu não posso afirmar que esse dinheiro serviu para fazer aquele túnel ali da Grota Funda, mas eu não posso afirmar isso com certeza. Mas, para você ter certeza disso, eu acho que esse dinheiro não poderia cair numa vala comum da prefeitura, você tinha que ter fundos específicos para você reverter em determinadas áreas, ou então você tem escalonamento, tantos porcento vai para uma área, tantos porcento vai para outra, porque senão fica um negócio muito genérico e isso se perde. Só complementando, Lúcia, ainda nessa linha de raciocínio, é muito importante realmente que haja transparência para onde vai esse dinheiro. um exemplo é quando existe a exigência de construção de escola, que hoje você pode substituir a construção, a obrigação de construção de uma escola por o pagamento de pecúnia. O que é o pagamento de pecúnia? É você pagar pelo valor da escola sem construí-la. Bom, a princípio, esse valor deveria ser revertido justamente para um fundo da educação que iria fazer melhor uso desse valor, enfim, construir onde há realmente necessidade de construir escolas municipais. E hoje esse valor é direcionado para um fundo geral da prefeitura. Então, é complicado quando a gente não sabe exatamente para onde vai esse dinheiro e a obrigação é para um determinado fim, mas o dinheiro a gente não sabe para onde vai. Então, isso é muito importante que esteja bem claro nesse novo plano diretor para que não haja dúvidas do que está sendo feito. a Maria Estela está escrevendo aqui no chat que o Estatuto da Cidade prevê que esses recursos sejam direcionados para habitação de interesse social ou equipamentos públicos. Talvez isso possa ser esclarecido e escrito no plano diretor que está em debate, mas faz sentido. Eu entendo que você também não pode ser só para isso, porque esse plano, novo plano diretor é isso, ele acaba com essa obrigação de você construir a escola, de você dar dinheiro para a escola, de fazer isso. Então, você tem uma série de coisas que você precisa e você tem que ter equipamento. Nós, por exemplo, na prefeitura, Sabrina, sabe melhor disso do que eu, você tem determinadas, você tem que fazer doação de lote de equipamento público, que não é a sua escola, que você pode construir um hospital municipal, que você pode construir uma delegacia, quantas vezes a gente já não viu isso? Qualquer outro serviço público de interesse, então, também limitar só a interesse social não é assim. Então, no meu entender, você tinha que ter já previstos alguns percentuais que você pudesse ver, ou então uma área de gestores que pudessem ver isso, porque é um negócio bastante complicado, um negócio bastante sério, vamos dizer assim. Então, vamos lá, então, vamos embora, vamos ver aqui. Mediante pagamento de outorga onerosa em função da área de construção correspondente ao uso não conforme, poderá ser concedida alteração e intensificação dos usos previstos nos amaneamentos estabelecidos, ou seja, também existe a outorga onerosa dessa alteração de uso. de que forma? Vamos lá lembrar do nosso antigo 322. O 322 dava um limite de 33 metros, por exemplo, para CB, para o centro de bairro. Então, se eu tivesse CB3, diz R2. Em CB3, você tem índices maiores, bababim, bababá, e CB2, você tem índices menores, você tem outro tipo de ocupação. Então, em CB3, você podia ter comércio assim assado, em ZR2, você não pode ter determinados tipos de comércio, nem determinados tipos de edificação. No plano diretor, agora, nesse novo PLC que está surgindo, ele fala que você pode estender isso. Por quê? Porque ele também tem um limite de profundidade em algumas áreas. Também não são todas as áreas que você tem isso. Em algumas horas, você tem um limite de profundidade e você pode expandir esse comércio, ou seja lá, o uso que você pretende ali, se o outro uso não é conforme, você pode estender ali e você paga por isso. Também você pode ter essa readequação do potencial construtivo e utilização integral da área do lote para o cálculo da ATE, na proporção remanescente. E isso é aquela história do famoso recuo, porque hoje em dia, por conta do plano diretor da lei complementar 111, você pode pegar essa área de recuo e você pode utilizar no terreno inteiro o índice de aproveitamento da área sobre o lote todo, inclusive sobre a área que você vai doar de recuo. Aqui você também vai poder, permanece isso, mas só se você pedir. então não vai poder, se você não pedir, não é automaticamente, você tem que solicitar, não se sabe ainda como é que isso vai ter. Ele diz que tem que pedir, mas ele não diz ainda qual é o instrumento, vai se atender através de carta, através de requerimento, enfim. E aí, do incentivo, o artigo 120, dos incentivos à ocupação dos imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados. Dos imóveis urbanos não edificados, não utilizados ou subutilizados, a aplicação do direito de superfície poderá ser vinculada ao cumprimento da exigência de edificação e utilização compulsórias. Então, o cara vai ser obrigado a fazer alguma coisa, o cara não vai poder mais ficar com aquele seu terreninho lá esperando o preço dele subir. Então, ele também vai determinar também o parcelamento, a edificação, a utilização compulsória do solo urbano não edificado. Ele fala também desse termo territorial coletivo, que é um negócio bastante interessante, porém, a gente vai falar no substituto, perdão, nas modificações que já estão sendo analisadas. Ele corta esse termo territorial coletivo, que seria alguma coisa assim, de você, dentro de determinadas áreas, você, aquela comunidade mesmo, ela determinar como seria, ela tomar conta de como é que seria esse uso da terra ali e você potencializar com que as pessoas tomassem conta disso. Eu estou falando com vocês e estou me lembrando que outro dia no corredor lá do famoso Piranhão, chegou um sujeito lá que ele era arquiteto e morava lá, e eu não me lembro mais em qual era a comunidade que ele morava. E ele estava dizendo que ele já não deixava mais, que ninguém ali mais construía sem a anuência daquela coletividade. Então, eles já tinham um instrumento entre eles, olha que coisa maravilhosa, que eles regulamentavam isso. É na área de favela, então, o poder público não chega lá, mas as próprias pessoas chegaram à situação de que elas têm que regular, porque senão elas vão acabar se matando. Se for uma construir em cima da outra, daqui a pouco vai descer todo mundo, todo mundo morre. Então, esse termo territorial coletivo seria essa gestão territorial caracterizada por essa gestão coletiva dessa propriedade da terra, até que você tivesse realmente a propriedade. Acho isso bem legal, mas parece que agora nessa nova, nas modificações que entraram, isso aí foi cortado. da operação urbana consorciada, o conjunto de intervenções, isso já existe, Sabrina pode falar que isso já é bastante comum, não é, Sabrina? E, no meu entender, Sabrina, descaracterizaram algumas regiões, Barra da Tijuca, por exemplo, que as pessoas falam que não pode descaracterizar o plano do Lúcio Costa, o plano do Lúcio Costa já foi para outras muito tempo atrás. Fala um pouco, Sabrina. É uma pena que eu não sei se esse novo plano diretor vai conseguir reavaliar o plano da Barra, que teve o plano lá do Lúcio Costa e já está não totalmente, mas bem modificado, bem alterado, mas ninguém quer mexer, quase como se fosse algo imexível, como diriam. Então, a gente tem sim essas operações urbanas consorciadas que muitas vezes são complicadas de você trabalhar com elas, que elas acabam pegando uma ocupação, dando privilégios em outras áreas da região, de outras regiões da cidade, enfim. Ainda se usa esse tipo de operação e ainda vai continuar, não é isso? É, e vai continuar, ou seja, você vai ter para pontos específicos da cidade, você vai continuar podendo ter a operação urbana consorciada, que eu acho que também eu fico meio assim, porque se é um plano diretor que contém a luz, aquilo ali é básico, você não pode mais nada além do que está aquilo. Mas então, se além disso você vai ter outras operações urbanas consorciadas, eu fico meio bom, enfim, mas vamos lá, vamos ver. deixa eu passar aqui para a gente ir adiante, para a gente começar a ver como é que a gente entende esse novo plano diretor. Então, eles fazem também a operação urbana simplificada, e que seriam em parâmetros em áreas menores, coisas, mas também nesse novo, nos novos modificativos, eles acabaram com isso, porque tanto faz, ou simplificada, seria tudo uma operação urbana, de grandes, maiores ou menores proporções, isso não vai alterar a modificação dos parâmetros. e aí ele fala, ele vai começar no artigo 248, a chegar lá onde a gente, onde para a gente é mais assim, porque por enquanto tudo no plano das ideias, ele fala que o parcelamento e uso e ocupação do solo vão ser determinados aqui no título 4 e no título 5. as condições para as obras públicas e privadas de reforma, transformação de uso, modificação, ainda vão ser regidos pelo COES, que é a lei complementar 198. Aí ele fala que nas obras públicas serão regidos pela sessão 1 também desse capítulo. Vamos embora, vamos nessa. Aí ele fala, estabelece normas que disciplinam o parcelamento e ele vai também dar a classificação das categorias dos lotes, ele vai acabar, aí é que começa a história, ele acaba, mas não acaba, então ele fala nesse quadro 25 do anexo, 25.2 do anexo 25, ele vai falar da testada mínima e da área mínima, mas ele, nesta, do que eles entraram na PLC sem os modificativos, eles não tinham acabado com o decreto 3.800, porque o decreto 3.800, só para a gente lembrar, que é de 1970, que vocês não eram nascidos ainda, ele estabelecia uma relação entre testada e área mínima do lote. Então você, por exemplo, se você tem uma testada, você tem uma área de 600 metros quadrados, você tem que ter uma testada mínima de 15 metros, se você tiver uma área de 2.000 metros quadrados, você não pode ter uma testada de 15, você vai ter que aumentar a sua testada, a testada mesmo, a largura da entrada do lote, para você ter uma compatibilidade. E ele agora apresenta uma nova relação de testada e área mínima do lote, tá? Ele vai fazer adiante. Vamos nessa, tome de falar. Aí ele vem aqui, aí ele vai falar, ele fala das áreas de interesse, etc e tal, e ele vai estabelecer a história das zonas, a partir do artigo 300, quem quiser se debruçar, já pode ir direto para começar a sentar e chorar, porque vai mudar tudo, tá? Vocês vão ficar enlouquecidos, então você passa a ter zona ZCA1, ZCA2, RU, ZRM, ZCS, ZCC, ZUM, ZI, ZUP, ZEM, ZDM, ZEI, ZPP, ZOI, ZUF, e vai determinar os usos e atividades. São novas nomenclaturas, né? Que ele vai dizer o que você pode fazer aí, tá? Então, vamos lá, vamos começar a entrar aqui. você vai ter, a partir do artigo 320, onde ele vai dizer qual é o coeficiente de adensamento básico e máximo, área total edificável, o coeficiente de adensamento, lembrando que é aquele máximo, por exemplo, lá em Botafogo, né? Sabrina me corrige, é um para cada 60 metros quadrados ou é 30? Não me lembro de cabeça. Eu acho que é 30, né? É 30 metros, né? Ou seja, você... Eu acho que agora eu fiquei na dor. Em Botafogo? É, mas eu acho que é 30 mesmo. 60 é lá na Barra. Em Botafogo é 30. É 30, beleza, é 30. Então, num terreno que tenha 600 metros quadrados, você só pode ter 20 unidades, não é isso? Fiz a conta certa? Né? Em 60 metros, em 600 metros quadrados, 20 unidades. 20 unidades, ou seja, não adianta você ter um IAA enorme, poder fazer 20 pavimentos, que você só pode fazer 20 unidades. Ponto PT, saudação. É o coeficiente de adensamento para aquela área, tá? E isso também vai ser estabelecido um novo coeficiente de adensamento para cada área da cidade. Taxa de ocupação, superfície mínima drenante, altura e número máximo de pavimentos, afastamento mínimo em relação ao logradouro e dimensão mínima do lote, índice de comércio servido. Agora, só para falar para vocês, teve um dia, né, que eu estava lendo plano diretor, aí já tinha lido para lá e para cá, para lá e para cá, são 460 e tantos artigos, aí eu falei assim, bom, vamos ver onde é que está a taxa de permeabilidade. Aí botava, cadê taxa de permeabilidade? Onde está escrito taxa? Aí botava para procurar, não achava, porque agora eles resolveram chamar de superfície mínima drenante, tá? Então vai ser outra coisa, não é mais taxa de permeabilidade, superfície mínima drenante. Vambora. E aí ele diz, ele faz, eu vou passar adiante para a gente não ficar muito cansativo, que você já deve estar bastante cansados aí, mas eles vêm colocando, esses artigos são bem interessantes, ele também, ele reproduz muito do que era o 322, ele pega algumas coisas, e eu vou ser crítica para falar que ele pega algumas coisas, mas às vezes não pega tudo, e aí faltam algumas coisas assim, tá? Ficou faltando alguns pedaços no plano diretor, tá? Então ele vem falando aí, acima da cota 50, né? O que que pode ter? E ele fala do afastamento frontal, e ele vai fazer também um afastamento progressivo, que eu acho que já deu para a cidade do Rio de Janeiro, porque o afastamento progressivo é aquele que tem no 322, que vários peus da cidade, Sabrina e Manuel, já terminaram com isso. O afastamento frontal, por exemplo, no peu Taquara, é 3 metros, tá? Beleza, só pode fazer até 8 pavimentos, então 3 metros de afastamento frontal. No peu Vargens, né? Também você tem um determinado afastamento e é aquele. Não interessa se o prédio tem 10 metros ou 10 pavimentos, desculpe, ou 5 pavimentos, o afastamento frontal é aquele mesmo. E o 322, ele tem o tal do afastamento progressivo, então até o quinto andar, você afasta 3 metros. A partir do quinto andar, a cada andar que você subir, é mais um metro de afastamento que você dá. Então você vê aqueles prédios enormes, afastados lá embaixo, né? Você tem o embasamento e você tem esse afastamento enorme em relação ao afachado. E quando não tem embasamento, você faz com que esses prédios, eles apresentem uma estrutura física da rua diversa, né? porque uma hora ele entra, uma hora ele volta, ele vai mais pra frente, mais pra trás, e você não produz uma cidade, né? Uma linha, né? De divisada que seja agradável, porque cada hora você... Você olha um prédio alto, tu baixa, vai pra cá e vem pra lá, né? Você não produz uma harmonia, né? Que fica difícil. Ele prevê isso até 10 pavimentos, e aí vocês podem ler com calma aí, tá? Ele vai aí, nós destacamos, né? Onde ele fala de embasamento, estacionamento de veículos, ele vai falar de grupamento, e ele vem com uma novidade, ele não fala mais em GAP. Ele acaba... Quem é o GAP? Aquelas grupamentos de área privativa que vieram com a Lei Complementar 104 e que resolveram grande parte da ocupação lá de Vargens, né? Que eram aqueles loteamentos clandestinos. Então, você teve esses GAPs que resolviam, né? Manuel é um fã, né, Manuel? Fala aí um pouquinho dos GAPs. O grupamento de área privativa... Eu sou fã mesmo. Eu acho muito bom, porque você consegue pegar um terreno que é difícil ocupar, né? Ou seja, difícil de você fazer um grupamento de casas, por exemplo, e você, na verdade, você constrói uma via interior e você cria áreas privativas. O que são áreas privativas? Entre aspas, lotezinhos. Ou seja, lotezinhos de 180 metros quadrados que a pessoa, depois de urbanizada a via interior, depois da via... do logradouro público também urbanizado, a pessoa pode licenciar e fazer a casinha dela, esse terreno. Então, você consegue alcançar um bolso menor, ou seja, consegue fazer com que a pessoa consiga comprar uma propriedade de 180 metros, né? Normalmente, lá em Vargens, você tem terrenos de 10 mil metros, que dá para fazer, assim, sei lá, 30 áreas privativas, né? Coloca uma via interior no meio e vende essas áreas privativas. E a pessoa tem a liberdade de fazer uma casa lá, seguindo, obviamente, parâmetros urbanísticos, de taxa de ocupação, índice de aproveitamento, né? Então, acho muito bom. É uma forma de você conseguir regularizar, sem adensar demais, áreas mais frágeis, como Vargens, né? Talvez algumas áreas de Vargens, o grupamento de área privativa devesse ser um pouco mais rigoroso, mas era um bom instrumento que vai aí, a partir de agora, vai ficar eliminado, né? Ou seja, era uma coisa contemporânea, prevista no plano diretor, que ia ser para toda a cidade, agora voltaram atrás e estão querendo tirar, né? É, e eu acho que é assim, a justificativa, né? É que se formavam áreas, mas eram áreas pequenas, você não pode fazer grupamento de área privativa em terrenos com mais de 30 mil metros, né? Está escrito lá na Lei Complementar 104, né? Então, não dava para você fazer uma cidade de grupamento de área privativa, né? E você tem, efetivamente, nos grupamentos, né? De blocos, você tem as áreas fechadas, né? E você fecha, e aí eles querendo que não se fechasse isso, eles fizeram uma criação dos espaços privados de fruição pública. Eu vou voltar a falar no plano mestre depois. Esses espaços privativos de fruição pública é uma boa intenção, mas vocês vão me achar muito crítica do plano diretor, mas a gente é crítica, né? Das coisas, eu acho que qualquer coisa nova está sujeito a críticas, né? Então, esse espaço privativo seria o seguinte, imagina que você tem uma área de afastamento frontal, uma grande área de afastamento frontal, então, você não faz o muro e você deixa, então, que aquele jardim seja utilizado por pessoas diversas, né? Que as pessoas possam entrar e possam ficar ali naquele jardim, no seu prédio, né? Muito bom. Aí eu fico pensando, em Barcelona pode ser um bom lugar para isso, ou, sei lá, em Nova Iorque, acho que já não dá mais para isso. Não sei em que cidade do mundo vai estar, né? Para esse espaço de fruição pública, para as pessoas entrarem, não destruírem a propriedade do outro, tudo bem, a propriedade, enfim, enfim, que eu acho que isso não vai dar muito certo. Mas, se você utilizar isso, você tem um desconto, eles oferecem um benefício que você possa pagar menos outorga se você deixar esse espaço de fruição pública. Eu quero ver depois é que o cara tiver o benefício e se mais tarde, três anos depois, todo mundo fecha tudo e quem é que vai, vai ficar fazendo a fiscalização. E outra coisa também é que eles vão fazer esses planos mestres, ou seja, terrenos com mais de 10 mil metros quadrados, eles seriam, serviriam mais ou menos como já tem, né? A antiga gerência de planos locais que observava como é que iam ser aqueles loteamentos ou como é que ia ser aquele terreno, como é que ia se dar com ruas que teriam, isso já existe na prefeitura, né? Agora, 10 mil metros quadrados é muito pouco. na Barra da Tijuca, você tem áreas enormes, mas 10 mil metros quadrados é muitíssimo pouco para você exigir que toda a área de 10 mil metros quadrados você tenha, vá para lá para ser sujeito a essa análise tão rigorosa desses planos locais, tá? Você tem também os planos de vila, que ele mais ou menos ele pega o 322 e bota tudo ali para dentro, tá? E você também fala dos limites de profundidade, né? Da construção e das áreas coletivas, porque você ainda tem muitos locais na cidade onde você tem, existem essas áreas coletivas, né? Que você não pode simplesmente dizer que não acontecem, que não existem, elas têm que permanecer, tá? E uma coisa fundamental, né? Que todo mundo tem aí é esse artigo 461, né? Que Sabrina pode falar um pouco aí, falar o que está acontecendo lá no licenciamento especial, que diz que os processos autuados até o dia anterior à edição dessa lei complementar, né? Cujo os projetos observam a legislação em vigor à época, ou seja, a época que deu entrada, ficam isentos da aplicação da presente lei complementar. E aí, Sabrina, o que está acontecendo? Pois é, até porque esse plano diretor prevê muitas mudanças e até pagamento, né, de outorga por conta do gabarito, enfim, da ATE, né, por conta do CAB-CAM, muita gente está entrando com o processo previamente para garantir esse direito de protocolo. É claro que o número de pessoas, de técnicos, é muito reduzido se comparado ao número de processos que entram, né? Teve dias que entraram 15, 20 processos, todos ao mesmo tempo, então, isso acaba fazendo um gargalo, um grande funil e fica todo mundo desesperado porque os processos não andam, né? Mas essa grande quantidade de processos que a gente está tendo no momento é justamente uma precaução com relação ao novo plano diretor, né? Ver o medo que as pessoas estão, né, desse novo plano, né, de como ele vai ser tratado, dos gastos, né, que essa construção vai ter, então, aí, está todo mundo se precavendo de alguma forma, estão dando entrada de qualquer jeito para garantir alguma coisa, né? Então, faz parte, a gente entende, mas, ao mesmo tempo, gera uma correria em função de garantir alguma coisa que a gente já tem. A gente vai chegar no momento que a gente vai estar analisando. Plano diretor novo e toda legislação antiga, né? Então, é... Mas eu falo que a gente não vai ter problema de Alzheimer, né? Não, não, não vai mesmo. Ou vai ficar todo mundo maluco, não sei. Mais fácil ficar todo mundo doido, né? Mais fácil ficar todo mundo doido. Então, olha só, vamos lá, vamos olhar aqui como é que se apresenta, como é que a gente vê esse plano diretor, né? Para vocês terem uma ideia de como é que é. Então, imagina lá, você tem, eu peguei aqui a Barra da Tijuca, você tem lá o mapa da Barra da Tijuca. Primeira crítica, tá? A primeira crítica é que não há uma descrição, até agora, uma descrição por coordenadas, por qualquer coisa. A legislação do Rio de Janeiro, no 322, a última legislação que saiu lá para Vargens, a APA do Sertão Carioca, ela vem com a descrição de sobe ali a linha pela rua tal, desce a coordenada, não sei o que, não sei o que lá e vai, né? Aí, uma das grandes brigas é, isso é uma besteira, para que que precisa isso? Hoje em dia, nós temos aqui os mapas interativos, onde você clica e está determinado, clica e está determinado, mas você não sabe se é exatamente, está a 50 metros, aquela linha ali, está exatamente a 50 metros, ela passa por aqui, por ali, então não é possível você ter uma determinação dessas áreas que sejam manchas da cidade, porque você vai ter um terreno que está no meio da mancha, no meio para lá, no meio para cá, está um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, então isso deverá, em algum momento, isso tem que estar descrito, não é possível só estar no mapa, e os mapas se apresentam assim, ele tem um interativo, você pode entrar lá no plano diretor, é novo plano diretor, a PLC 44, você tem uma interatividade que você clica lá e você sabe o que que é, então para a gente entender, você tem essas áreas de ZCA, 1, 2, UPS, 1 pela corzinha, e fora isso, vocês têm as letras dentro das cores, como assim? Então você, por exemplo, está na ZCA, na ZCA você tem a área, pode ser ZCA2, você pode ter A e B, você pode ter ZRU1, que pode ser A, B, C, você está vendo aqui que tem até K nesse aqui, então você tem ZRM1, ZRM1, A, B, C, e ele, o que que quer dizer esse ABC? Ele vai ter parâmetros distintos, ok? Vamos ver aqui o outro slide para a gente entender, não sei se dá para a gente ver aqui, senão eu pego o outro, então, por exemplo, eu tenho aqui ZCSB, no ZCSB eu tenho aqui nessa linha o CAM de 2,5, taxa de ocupação 70%, lote mínimo de 360, eu tenho oito pavimentos e 26 metros, agora já estou até chutando, no ZCSA eu tenho o índice CAM de 1,5, eu tenho a taxa de ocupação de 50% e etc e tal, não está dando para entender qual é a mecânica, você vai achar onde é que está o seu terreno, tá? Então, você determinou ele está em, seja lá, ZRM2, ZRM2, aí tem, acho bem interessante, e isso é para simplificar, então, ele vai assim, ZRM2, ele tem A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, P, Q, P, Q, O, P, Q, não, P, Q, é, P, Q, acabou, o O está em cima, então, pouca coisa, ok? Então, quer dizer, você vai endoidar, saber de cor isso, nem, nem por um Espírito Santo, você vai ter que entrar junto com o mapa, e junto com a tabela, isso está lá, o zoneamento e os parâmetros, tá legal? Manuel, está sendo claro aí? Você acha que o pessoal está entendendo como é que está, como é que está se dando aí? A sua explicação é clara, mas realmente tem que, é bem complicado, são muitas, muitas zonas, né, é difícil de você achar qual é a zona que você está, né, então, assim, a explicação está clara, mas realmente a cidade é complexa e a solução aí do PLC 44 também é complexa para responder essa complexidade toda, tá? Pois é, pois é, porque não adianta que você não vai querer dar uma zona só, tudo bem, é uma zona só, ah, é só ZRM1, não, é só ZRM2, é só ZRM2, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, pronto, é só isso, mas é só ZRM2, tá? Mas aí você vai ter índices diversos, taxa de ocupação diversa e número de pavimentos e altura diversa também, tá? Seria tudo maravilhoso se a gente não tivesse, por exemplo, um lote que cai no meio de dois alinhamentos diferentes, né? Se você tem só a mancha, não tem a descrição dessas manchas, né, como você falou, a gente fica sem saber os limites dentro do terreno para cada zona, né, e às vezes para cada zona existem parâmetros diferentes. E aí, qual é, como que vai se aplicar isso, né? Então, essa delimitação exata dessas manchas é importante. Isso a gente tá vendo, por exemplo, na APA do Sertão Carioca, justamente nessa região de Vargens, né, que você não tem também essa delimitação e que, de vez em quando, a gente se depara com essa situação. A gente vê que tem dois alinhamentos dentro de um lote e o que que a gente vai considerar, qual o limite de uma zona para outra dentro do lote. Então, a gente tem que encaminhar para o planejamento, para o planejamento orientar, né, qual é a faixa, né, são 50 metros, 10 metros, para cá, para lá. Então, isso que você falou com relação à delimitação é muito importante, que evita essas dúvidas, né, com relação aos limites dessas zonas, né? E aí, Sabrina, né, a gente vendo, né, eles tentaram melhorar nas emendas, eles tentaram melhorar os mapas, né? A emenda que foi, eu vou explicar, né, para a gente entender direitinho, eles tentaram melhorar os mapas, mas mesmo assim é insuficiente, tá? A melhoria, ele fica mais claro, mas não é o claro ou escuro que vai trazer a elucidação das dúvidas que virão a seguir, né? É, realmente, você tem que ter a descrição, você vê que nessas emendas, as áreas estão mais claras, você vê a delimitação de Zs, né, zonas de especial interesse social, ZRM2, aí você vai, tá lá, F, né, pelas coresinhas, você vai determinando como é que tá. Na Barra da Tijuca, que são feitas algumas alterações, e aí eu vou parar um pouquinho, só que pra, fizeram também alterações nos parâmetros, tá? E aí eu vou explicar um negocinho aqui, pra gente parar pra entender, que eu vi que algumas pessoas perguntaram. Então, como é que se deu isso? A partir de março do ano passado, né, de 2022, começaram a ser feitas várias audiências públicas para a apresentação do plano diretor, ou seja, para que você tenha um plano diretor que seja aprovado pelos vereadores, ele tem que ter a representatividade, ou seja, ele tem que ser apresentado à sociedade para que a sociedade possa se manifestar. Aí você vai dizer, ah, eu não sabia, mas as entidades públicas sabiam, né, as entidades participativas, né, eles sabiam. Foram feitas várias reuniões descentralizadas, né, o pessoal da Câmara dos Vereadores, eles levaram o plano diretor a Campo Grande, a Santa Cruz, a Santa Cruz, ao Meia, ao centro da cidade, então foram feitas várias reuniões descentralizadas, apresentando o plano diretor e se discutindo esse plano diretor, apresentando para a sociedade. Várias entidades participativas, elas tiveram representatividade, dizendo que gostaram, não gostaram, apresentaram apresentando suas críticas, né, ali aos vereadores que debateram. Existe uma comissão do plano diretor que até dezembro ele era formado, dentre outros, pelo Pedro Duarte, pelo Rafael... Ai, meu Deus, estou esquecendo o nome. Rafael, socorro. O vereador Rafael, não sei mais. Já vou lembrar aqui. Tá, você lembra e me ajuda. Pela Tainal de Paula e pelo professor Tarcísio Mota, né? Dois aí já foram embora. O Tarcísio Mota foi lá para o Federal e a Tainal assumiu a cadeira agora de meio ambiente. Rafael de Freitas, lembrei, tá? O filho do Aloysio de Freitas, que eu vou falar até, não ganho nada com isso não, mas foi muito bom a gente, eu ter contato, porque a gente às vezes acha que a gente escolhe nossos representantes e não acredita neles, né? Então eu vi realmente os vereadores trabalhando em prol do plano diretor e discutindo a cidade, não era discutindo pontos específicos de sua natureza íntima, mas discutindo a cidade como um todo, foi muito gratificante ver que o pessoal estava afim. Então, vejam bem. Teve tudo isso, tá, gente? Tava tudo isso, beleza, não sei o que lá. Quando foi em novembro, o executivo, que tinha apresentado o plano diretor, apresenta emendas, tá? Ele apresentou, o executivo apresentou emendas, como os vereadores podem apresentar emendas, como as entidades podem apresentar emendas através de vereadores, etc e tal, podem apresentar essas emendas. Isso foi em novembro, e aí apresentaram 265 emendas. O plano diretor é formado por mais ou menos, vou chutar aqui, porque não sei o número exato, mas 470 artigos, e eles apresentaram 265 emendas para o plano diretor. E muitas dessas 265 tinham vários itens, que seriam, cada itemzinho desse seria uma outra emenda. Só globaram tudo, porque aí não dava, porque se fosse apresentar muito, ia ser um substitutivo. E para ser substitutivo, você tem que começar tudo de novo, você tem que ter participação popular toda de novo, etc e tal. Só que aí os vereadores, e muito sabiamente, se recusaram a votar o plano diretor com essas emendas, sem discutir amplamente essas emendas, porque, além de tudo, essas emendas apresentaram modificações drásticas em zoneamento. Eles falaram no plano diretor original, vamos dizer assim, no PLC original, contava no número de pavimentos tudo, tudo contava no número de pavimentos, não tinha nada que não contasse. Então, pavimento de uso comum contava, embasamento contava, etc e tal. Agora já não conta mais. Por exemplo, pavimento de uso comum não conta mais no número de pavimentos. Isso aí já é uma modificação enorme, você já ganhou um pavimento a mais, né? Várias modificações, inclusive na Barra da Tijuca também. Então, foram coisas muito gritantes. Tem modificações que alteram completamente determinadas áreas da cidade. Então, isso não pode ser levado livianamente para uma votação. Então, por isso se parou a votação, por isso se parou todo. Os vereadores se recusaram a votar isso do jeito que estava. E aí, os vereadores entraram, a Câmara dos Vereadores entrou em recesso, volta dia 15, agora de fevereiro, mas logo em seguida é carnaval, né? Então, eu sinceramente não sei dizer para vocês quais serão os rumos. Provavelmente, esse plano diretor só será votado em julho, tá? Provavelmente, então, porque há de se fazer algumas discussões e se checar muito bem como é que são essas alterações, como é que essas 265 emendas, porque veja bem, são as 265 emendas do Executivo, mais as emendas dos vereadores, né? Então, a emenda, já pensou para os vereadores também? E os vereadores carecem que você tenha alguém que discuta com eles, porque, veja, os vereadores não precisam, se para nós que trabalhamos com legislação, muitas vezes é difícil entender isso, para uma pessoa que não trabalha com legislação, é um vereador, ele precisa de uma explicação, no mínimo isenta, né? Para ele entender aquilo que está acontecendo com essas emendas, com o que está acontecendo com a cidade. Então, você tem todos esses problemas que estão acontecendo, a utorga onerosa é um problema muito grave, né? Que você vai ter, você vai ter que pagar para construir acima de um, e essa é a alteração que eu acho mais drástica na cidade da gente, tá? Querem falar mais alguma coisa, Manuel, Sabrina? Eu queria, sim, Lúcia, você chegou num ponto que está sendo muito discutido, né? Que é em relação à utorga onerosa do direito de construir. Realmente, no momento que a gente está vivendo hoje no Rio de Janeiro, né? Onde que você está vendo prédios novos, né? Você vê prédios novos em áreas muito caras, do tipo Botafogo, Ipanema, Leblon, ou seja, por quê? Porque o custo da obra subiu muito. Então, o custo da obra hoje está mais ou menos, uma obra convencional, 4,505 mil reais por metro quadrado. E o metro quadrado de venda, em Botafogo, por exemplo, é de cerca de 15 mil reais por metro quadrado, né? Então, você tem que comprar o terreno, construir por 5 mil reais por metro quadrado e vender por 15 mil reais por metro quadrado, né? Vai demorar aí seis meses para fazer projetos, aprovar, mais dois ou três para lançar, enfim, um ano para lançar, vender os apartamentos e construir. Vai demorar uma obra aí de dois anos e tal. Então, a margem de lucro é muito pequena, né? Nesses empreendimentos. Então, hoje, o que acontece? O mercado está acostumado a vender os terrenos pelo valor que dá para fazer no terreno. Então, todos os proprietários de terrenos no Rio de Janeiro fazem a conta e percebem o seguinte, olha, meu terreno vale esse valor correspondente ao índice máximo de construção, que é 3,5. E agora, com a mudança da lei, até os proprietários de terreno perceberem que o terreno dele não vale mais isso, porque eu fiz, assim, o raciocínio um pouco rápido, né? Mas o que acontece? Se o construtor, o incorporador, vai precisar agora pagar essa contrapartida, pagar essa autorbonerosa de direito de construir, ele vai ter que aumentar o preço do apartamento, coisa que o mercado não aceita muito bem, né? É difícil você acomodar os valores dos apartamentos novos e tentar diminuir o valor da obra, que é muito difícil diminuir o valor da obra e, no final do dia, vai acabar fazendo com que os empreendimentos não se diabilizem ou desvalorizando o valor do terreno, da terra. Alguma acomodação vai ter que ser feita. Eu sou a favor de que tenham acomodações, assim como fui a favor de que o Código de Obras saísse de 500 artigos e fosse para 43. Achei maravilhoso. Tem problemas? Tem problemas. Mas eu prefiro ter problemas em 43 artigos do que em 500. Então, para mim, já foi show de bola essa mudança. Então, assim, vai ter acomodação com o diretor? Vai. O problema é o equilíbrio. Por exemplo, em Belo Horizonte fizeram isso. O que o mercado de Belo Horizonte fez? Foi para Nova Lima, que é uma cidade vizinha, e construiu lá, entendeu? E demorou até Belo Horizonte conseguir chegar e aquilo ficar acomodado. Em São Paulo aconteceu também, acontece isso também. O mercado lá está muito melhor que o nosso, de construção. Aqui no Rio, a gente está num momento delicado para implementar uma mudança dessa. Então, eu sou a favor de implementar o plano diretor. Eu acho que a lei tem que mudar. Minhas colegas aqui, meu colega Marcelo, pode discordar de mim, mas eu acho ótimo o Decreto 322. E os peus zerarem, até porque o plano diretor, ele está usando os gabaritos mais ou menos nos peus. Pode ser um pouco polêmica a minha fala, mas eu prefiro uma lei única do plano diretor, que já com o gabarito e com a volumetria. Aliás, eu sou super a favor do Licinda, de você aplicar e aprovar apenas a volumetria das edificações, para que a coisa consiga andar mais depressa. Isso dinamizou o mercado carioca, foi muito positivo. Tem defeitos? Tem. Mas é melhor ter defeito numa coisa simplificada, numa coisa mais fácil de resolver, do que uma dificuldade de você ter que aprovar um projeto, ter que desenhar um banheiro, ter que desenhar a porta do banheiro. Enfim, eu só acho legal. Mas, voltando, essa acomodação é que tem que ser feita. O número tem que estar certo, a conta tem que dar certo, para que o mercado continue a trabalhar. Graças a Deus, agora a gente está tendo algumas iniciativas no Porto. Por que eles estão conseguindo fazer no Porto? Porque as empresas que estão construindo no Porto, conseguiram fazer uma tecnologia construtiva mais barata do que a convencional. Então, eles conseguiram viabilizar lá no Porto, grandes empreendimentos. É uma novidade. Na Barra, está retomando aos poucos. Tem uma empresa que vendeu imóveis de alto luxo na Barra. Muito bem, show. Então, o mercado muda também. Mas, minha fala é legal mudar, é bom ter uma lei única, mas o número tem que ser visto com muita cautela, com uma transição suave, para que o mercado continue a girar. Não pode parar. E falando em transição, uma coisa importante, é que essa autórgona onerosa, ela não é para sair no dia seguinte. Ela tem um prazo para ela ser aplicada. Mas só que o prazo é curto, são quatro anos só. E a gente entende, a gente está criticando o plano diretor, que isso tem que ser no mínimo dez anos. Quer dizer, nos dois primeiros anos, você não paga nada. No terceiro e quarto ano, você paga 20% da autórga. No quinto e sexto ano, você paga 40% da autórga. E vai assim, para as pessoas irem para justamente o mercado, ele ir se adequando, ele ir conseguindo respirar nessa história. Porque não pode ser, de repente, assim, pronto, acabou. Agora você tem que pagar. Não dá, o cara cai duro para trás. Então, para isso, só que no texto original eram só quatro anos. Então, essas 265 emendas estão sendo lidas ainda. É um calhamaço, é outro plano diretor. Sinceramente, é outro plano diretor. Se você pegar em número, um calhamaço era assim. O outro calhamaço de emenda é assim também. Então, você fica... E são coisas distintas mesmo. Agora, há toda essa transição, mas a transição tem que ser de no mínimo dez anos. Perguntas, dúvidas, problemas? Pessoal, como a gente está aqui um pouco avançado na hora e vocês vejam como é rico... Quer dizer, tem algumas constatações dessa aula aberta. Primeiro, é um assunto muito rico em termos de informações. Segundo, a densidade e a profundidade que os nossos professores do curso, quer dizer, professoras e professor do curso, trazem a um tema como esse. Eu queria... Propor o seguinte, a gente tem aqui diversas perguntas, o Manuel já adiantou algumas, inclusive quem não acompanhou pelo chat, se quiser dar uma olhadinha lá, porque o Manuel já esclareceu alguns dos pontos perguntados. Queria propor, de repente, eu fazer as perguntas aqui rapidamente, vocês responderem, se alguma pergunta for muito extensa, a gente vê depois como encaminhar a resposta. O que vocês acham, Lúcia, Manuel e Sabrina? Para mim, tudo bem. Estou olhando para a tela, que eu não vi vocês. Tudo bem. Pode ser também, Marcelo. Acho legal. Pode ser também. Tá, beleza. A Márcia pergunta se o plano diretor vai generalizar as orientações sem considerar as características específicas de cada bairro. Olha, eu entendo o seguinte, ele tentou fazer isso, né? Quer dizer, ele tentou, por exemplo, na Urca, ele tenta jogar o peu da Urca lá para dentro, algumas modificações aconteceram, mas ele tenta usar as características, ele não joga assim genericamente oito pavimentos para todo mundo, não. Por isso você tem esses, por exemplo, ZRM ou ZRU, ABCD e vai embora. Por quê? Porque cada pedacinho, cada trecho, ele trata ali da AP1, por exemplo. Aí depois vem AP3, AP4, ponto 1, ponto 2. E aí você tem essa gama de zoneamentos, porque ele justamente tenta fazer essa especificidade de cada área. A gente não sabe, porque como é muito grande, a gente está falando de uma cidade com 322 e outros 50 legislações atrás, né? Nem sei quantos, a gente já parou para contar quantas modificações que tiveram específicas para cada trecho. Mas o plano diretor tentou fazer isso sim, tá? Perfeito. Inclusive, a Marcia, até aqui no chat, ela complementa que ela percebeu depois pelo mapa também, em relação a essa pergunta. A Maristela pergunta se há previsão de planos de bairro. Bairro, assim, específico para cada local, sim, eles pegam. E eles tentam fazer. A gente observa que, por exemplo, onde você tem para baixo, por exemplo, Meier, lá para dentro, eles tentam colocar próximo à estação áreas de maior densidade, né? Para fazer lá os tais, corroborando esses centros e subcentros, né? Esses, para você ter, para reduzir essa história da mobilidade, reduzir a mobilidade, não, mas reduzir o ir e vir, né? Aproveitar justamente a linha do trem, né? O que você tem para ver se diminui um pouco a história de utilização dos BRTs. Mas eles utilizam, sim, também os BRTs como áreas de concentração desses núcleos maiores. E eles têm, sim, a preocupação, pelo menos falam da preocupação das zonas de calor. Ao mesmo tempo que isso foi uma crítica que foi feita, ao mesmo tempo que eles se preocupam com essa parte do clima, eles botam índice 9 para lugares que já têm a temperatura muito alta e são bem bastante áridos, né? Então, foi feita uma crítica, mas nessa parte de objetivos, diretrizes, você tem isso, sim. E você tem a necessidade de superfície drenante, você tem tudo isso que tem que obedecer, tá? A Patrícia, ela pergunta, eu acho que vocês falaram, quer dizer, vocês já comentaram que seria o plano diretor, mas só para confirmar, qual a legislação que vai inutilizar o 322 e os pelos? É, o 3, porque olha só, se vocês pegarem a lei complementar, eu falo muito, vocês já viram, não deixo ninguém falar, né? Mas é assim mesmo, tá? A terapia é só depois de amanhã, então, por enquanto, vocês têm que me aturar, mas não é bem assim. Brincadeirinha, né, gente? Então, vamos lá. Quando você tem a PLC, né, que foi, ela diz no final dela, ela vai dizendo assim, ficam revogados os seguintes, a seguinte legislação. Aí ela lista uma série de decretos, lista uma série de leis, e dentre elas está lá o 322, tá? Então, ele está dizendo, revoga o decreto 322, revoga, pá, 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 e vai dizendo tudo que é revogado. Mas nessa primeira, né, sem ser no, as emendas, não estava dizendo que ia revogar o 3.800, tá? Então, isso é um problema, porque aí vão ficar dois, tá? Perfeito. A Lília faz dois comentários. Tem muita, vamos lá, é mais comentário do que pergunta. Infelizmente, existem, aí é a Lília, primeiro aqui, existem muitas irregularidades, é preciso ter tudo transparente, em relação àquele momento que vocês estavam falando da, ai, agora eu me perdi um pouco, da cobrança, do destino dos recursos, do destino dos recursos. A Juliana está chocada, Juliana Gonçalves, que já esteve com a gente, também se formou com a gente na graduação, mais valia para sempre, enfim, ela comenta da questão das bases do cálculo, que são similares. Algumas questões sobre isso, o Manuel respondeu. O Caleb Chaves, ele elogia, acho interessantíssimo, para a cidade, o artigo 93 e 94. Lúcia, se você quiser comentar alguma coisa, ou ficamos no comentário dele. 93 e 94, desculpa, mas eu não me lembro mais o que é de cabeça, não, é o que, já não lembro mais de série mesmo. Caleb, se você puder ali, contribuir ali no chat, lembrando. É, lembrando o que é. O ponto de que sem fiscalização e acompanhamento desse fundo será complicado, a Juliana fala da questão de como será calculada essa autógrafa, acho que o Manuel respondeu, não foi, Manuel, em relação à autógrafa, você respondeu. Sim, respondi lá. Perfeito. A Lília comenta que precisa abranger várias áreas e atender as necessidades que ela concorda com a Lúcia, quando a Lúcia comentou. Manuel respondeu. O Julio pergunta, a implantação do plano legado do Parque Olímpico pode representar uma oportunidade para a revisão do plano diretor da Barra, não? O que, desculpa, eu estava aqui, desculpa, o Caleb falou que o 93 e 94 é o coeficiente de aproveitamento mínimo, eu também acho, tá, que tem que ter um coeficiente de aproveitamento mínimo, a gente não pode ter lotes que o cara fica sentado em cima, tá, só esperando, todo mundo se ferrando, né, e o cara sentado, porque ele está rico, não precisa botar a propriedade dele para nada, né, todo mundo lá na secura, e ele espera que ele fica bem caro para ele vender. Aí, desculpa, Marcelo, qual foi a pergunta que você teve? Nada que isso, não, obrigado a você. A implantação do plano do legado do Parque Olímpico pode representar uma oportunidade de revisão do plano diretor da Barra? Ele pergunta. Olha só, eu acho o seguinte, o 3046, né, ele nasce em qualquer cidade, uma cidade, a gente, eu acho engraçado, é arquiteto e urbanista, né, se a gente é arquiteto e urbanista, a gente tem que saber que uma cidade é o organismo vivo, né, então você não pode achar que você vai implantar um plano, a não ser que a gente tivesse já cidades estabelecidas, como, aí vou falar, como Barcelona, nas áreas de centro, né, você tem aquilo, agora, as áreas que estão em expansão, é claro que elas vão se modificar, né, um plano que foi aprovado em 81, ok, que era pleno desenvolvimento do transporte de automóveis, né, as pessoas andam de carro pra lá e pra cá, você não pode ainda achar que isso tá normal, né, você hoje em dia chega lá no recreio, pra ir do recreio, lá você leva só naquela Avenida das Américas, pelo menos 40 minutos pra sair do recreio até lá, tá mais fácil andar na Zona Sul do que sair da Barra da Tijuca, então tem alguma coisa errada nisso, né, você tem que fazer alguma coisa, mas é difícil esse enfrentamento, porque eu vou fazer um aqui, eu fico, às vezes, com receio de dizer, pois é uma sensação minha, né, a sensação que eu tenho é que você tem, as pessoas esperam mesmo seus terrenos lá, sem querer vender, né, e acham que aquele terreno ali, pra que mudar? Não deixa assim, porque especificamente em alguma hora ela vai mudar e vai ganhar 30 mil pavimentos e fazer alguma coisa, é a sensação que eu tenho, o Plano Lúcio Costa merece sim ser revisto, como todos os planos merecem ser revistos, como 322 em várias áreas da cidade, como a gente tem que ter, né, como pedaço do Plano Lúcio Costa, lá no Varges, onde você tinha lá subzona A45, A44, você tinha uma legislação que é absolutamente fora, né, do que você tem de qualquer coisa plausível, mas em 81 não, em 81 era muito bom, tá, a Xuxa Meneguel morava lá na Estrada dos Bandeirantes, se piruitou de lá, porque não dá mais, então as coisas mudam, a cidade muda e a gente tem que rever os planos, então eu espero, porque está muito incipiente, as alterações que foram feitas no Plano Lúcio Costa, foram alterações muito pontuais, tá, ela mexe mais para a área, essa nova versão, né, das emendas, ela mexe mais para a área da Avenida das Américas, pega lá mais a subzona ali, a 6, ali perto, entre o Downtown e ali o Village Mall, ele tem alterações significativas para lá, e depois mais para dentro, lá para Jacarepaguá, mas ele não trata a Barra da Tijuca como um todo, que é uma pena, realmente. Deixa eu só complementar, falando do Parque Olímpico, né, que talvez as pessoas tenham uma certa dúvida com relação a isso, porque essa área, o antigo autódromo, que é uma área grande, né, foi feito um parcelamento da terra, tá, então foi, toda aquela área foi utilizada, sim, no período das Olimpíadas, mas o que realmente é público, né, de área pública, eu diria um terço daquela área original do autódromo, tá, esses dois terços são futuros lotes particulares, que já existem donos, tá, e que não é feito, talvez por conta do momento atual, até a questão da... ali do Parque dos Atletas, né, aonde ficaram os atletas, não teve tanta saída, então é como vocês falam, né, na verdade existe uma especulação imobiliária ali dos terrenos para que futuramente possa ser construído, tá, mas aquele espaço todo não é público, tá, então dois terços já tem dono e que estão esperando o melhor momento para construir, talvez esse instrumento do plano diretor, né, ajude nesse pontapé aí para que não fiquem essas áreas sem uso, sem ocupação, tá, e que seja só utilizado na época do Rock in Rio, né, digamos assim, mas é só para ter isso em mente, tá, porque a pessoa perguntou sobre o Parque Olímpico em especial. Sim, sim, tá. Perfeito. A Juliana pergunta se tem previsão para votação, acho que você falou, mas se você puder só rever... É, é, então vai voltar... ...que a gente tem as emendas. É, vamos voltar à discussão depois do Carnaval, né, vai ter uma série lá, se vocês quiserem entrar no site da Câmara, dá para saber, e aí vão ter, vai voltar a ter discussões abertas com a população, né, pode ser que seja lá no plenário da Câmara, todos estão convidados, é bom que participe, que veja como é que é, tá, e a previsão, uma previsão por alto que se tem seria em julho, isso numa boa perspectiva, né, provado ainda no primeiro semestre. Eu tenho lá minhas dúvidas, vai ter que ser um esforço hercúleo, mas é o tal negócio, né, também a gente não pode dizer, ah, não, não sai nada, né, eu acho que tem que ajustar as coisas ainda, né, mas a previsão é essa, Júlio. Tá, é, pessoal, eu estou aqui atento ao horário, quer dizer, a nossa previsão de conclusão seria 20, 30, eu estou vendo que estão chegando perguntas, eu vou anotar essas perguntas, tá, e vou colocar depois para a gente ver como é que a gente retorna. Tem, a Paula perguntou aqui, como vai funcionar o limite de zona? É, você tem na própria lei complementar, na PLC, você tem limite, né, de 100 metros de profundidade para tais lugares, tais lugares, ele tem um determinado artigo que ele fala disso. Agora, a minha preocupação é você achar exatamente, né, esses limites, quando você tiver dois zoneamentos diferentes, né, porque quando você tem, por exemplo, limite de zona, quando você tem assim, ZRM até 50 metros da testada, isso tudo bem, mas quando você tiver, acabou a ZRM, começou a ZRU, é que me preocupa, tá, porque só pelo mapa, eu acho que vai dar ruim, eu acho que vai ficar complicado. quando for uma coisa similar, ainda tudo bem, mas quando você tiver coisas bem distintas, eu acho que vai ser bem complicado isso, tá, que tinha que ter descrição pela, literal, né, da ZRU, tá? Perfeito. Pessoal, eu, a gente está recebendo diversas perguntas aqui, tem perguntas importantes, como, por exemplo, todas são, a Maria Estela está comentando a questão, da questão, quer dizer, sobre a questão ambiental, de conforto, de poluição, bairros com sensação térmica de 58 graus, temperaturas de 41, como está a agenda verde? Eu vou deixar essa última pergunta para ser respondida, mas eu, antes dessa resposta, como eu estou vendo que diversos, diversos participantes estão saindo, até por outros compromissos, eu queria só fazer uma breve colocação a respeito do curso, antes que mais presentes estejam ausentes, então é, eu acho que tem uma questão muito importante aqui, que fica clara numa aula aberta como a de hoje, eu sempre falava e sempre falo na graduação, e obviamente onde eu tenho maior atuação, que a gente sempre tem um ponto de encontro no ensino, né, a gente precisa de alunos que queiram aprender, e também de professores que querem ensinar, de pessoas que querem transmitir conhecimento, então acho que uma coisa muito importante que essa aula aberta traz, que é o espírito desse curso, são pessoas competentes, esse é o primeiro ponto, e segundo, muito abertas, muito interessadas em dividir o conhecimento, então acho que essa é uma mola mesmo, isso fica muito claro aqui, pela qualidade que vocês viram das intervenções, quer dizer, também de vocês que tiveram presença, então fica aqui aberto mais uma vez o convite ao nosso curso, a gente está indo para a décima edição, a gente tem sido muito recorrente, até ex-alunos que fazem novamente, porque vocês vejam que a cada, se a gente for pegando as aulas abertas, as aulas abertas estão todas disponíveis, o curso não é gravado, isso é uma regra já muito interessante, é importante que fique claro desde o início, porque a gente gosta de ter a facilidade, poder opinar, e também que os alunos possam se posicionar durante todas as discussões, as câmeras abertas, as participações, então fica aberto aqui o convite a todos e todas de participação do curso, eu não estou fechando a fala, eu vou passar ainda para os professores falarem, e fica aqui depois a gente responder essa última pergunta, Manoel, eu vi que você abriu... Ô, Marcelo, como é que faz para se inscrever? Porque no Instagram agora é arrasta para cima, aqui como é que funciona? Eu mando o WhatsApp para 21 97658 694, Então, eu vou colocar aqui no chat o link para a inscrição, vou colocar meu e-mail se vocês tiverem qualquer dúvida, é muito interessante, inclusive independente de vocês saberem que os grupos de WhatsApp, Legislação Rio, eles bombam cada um dos cursos, cada uma das turmas, a gente se corresponde bastante, o networking é muito rico, está aqui no chat, que essa aula é um oferecimento e como saber mais sobre o nosso curso. É só arrastar para cima, não é, Marcelo? Arrasta para cima, já se inscreve, não percam o tempo. Eu estou aqui. Posso responder uma pergunta que eu achei todas interessantes, mas uma em especial? Claro, claro. Foi para a Lúcia, o Mauro dizendo, preocupado com as edificações coladas às divisas, porque na AP3 tem alguns lugares que pode ter oito pavimentos colados na divisa, está preocupado com isso, por causa das ilhas de calor e etc. e tal. Provavelmente, Mauro, não é toda a AP3 que vai poder, oito pavimentos colados na divisa, algumas quadras, alguns locais, algumas ruas que vai poder ter isso. É aquela história, Mauro, a briga entre o adensamento e a qualidade ambiental da cidade. Então, a gente pega aí realmente, poxa, eu vou morar perto do metrô, na Zona Norte, uma área infraestruturada, vou ter oito pavimentos, uma rua cheia de lojas, boa para morar, mas vai estar um pouco mais calor. É aquela briga. Copacabana, por exemplo, é um bairro maravilhoso para se morar, tem tudo disponível, um bairro plano, com praia incrível, só que você tem realmente espaçamento entre edificações, edificações coladas muito altas. Até hoje, a prefeitura incentiva os dez, doze, oito pavimentos colados às divisas em Copacabana, embora tenha área coletiva no interior das quadras, existe esse conceito de locais densos, você ter edificações coladas. Esse desafio que você fala, que devia se pensar a relação entre as edificações na quadra, para ter a noção da eração ideal, etc., é um desafio. Acho muito difícil conseguir parametrizar isso. a cidade é muito dinâmica, a legislação tem que ser simples. Então, assim, eu sou a favor de adensar locais munidos de infraestrutura e proteger locais de fragilidade ambiental. Então, assim, para as pessoas poderem morar mais densas, eu vou ter que perder um pouco de qualidade ambiental, sim. Pode ser polêmico, mas eu vou dar condições de muito mais pessoas morarem em áreas infraestruturadas, com boas calçadas, boa iluminação pública, transporte, perto de áreas de lazer, perto de escolas, supermercado, é o dilema do adensamento. É uma posição que eu tenho, meus colegas têm outras posições, mas é isso. Eu acho que a AP3 não é toda a AP3 que pode se fazer oito pavimentos colados, são alguns locais. Mas, ó, estamos juntos, o debate é super válido e eu acho que a sua pergunta foi excelente para a gente poder debater. Manuel, eu acho que a tua resposta abarca um pouco aquela anterior, da questão do clima, da questão da agenda verde. Eu acho que a gente ainda está engatinhando na agenda verde, pessoal, tinha que ser obrigatório alguma coisa. É muito assim, sugere-se, estimula-se, mas não tem uma regra muito clara. A gente tem uma resistência muito grande, eu que trabalho com projetos de arquitetura, uma resistência enorme dos instaladores de eletricidade, de encanamentos, por exemplo. A gente fala em águas cinzas, o pessoal corre, não quer fazer, porque dá trabalho, tem que botar mais cano. E água cinza não dá mais, é do que aproveitar aquela água da pia para lavar carro. Pô, qual o problema? Fotovoltaica, tranquilo. é muito complicada a posição também. Acho que a gente está engatinhando ainda em questões ambientais. Acho que devia ser uma coisa um pouco mais de realmente dar um desconto grande nos impostos para quem faz realmente edificações com pegada ambiental mais forte. A gente está engatinhando muito ainda e isso é irreversível, tem que ser tratado. a prefeitura estimula o retrofit, mas os construtores... Eu também percebo o custo de fazer um retrofit, uma obra de retrofit é muito grande. Por quê? Talvez a gente esteja pensando que a cara de uma edificação que vai se fazer retrofit tem que ser a cara de uma nova edificação e aí acaba ficando muito caro. Talvez falte ainda uma virada de chave. Pô, é um retrofit, eu vou fazer uma coisa um pouco menos com cara de novo. Não sei. A gente está engatinhando, esse debate tem que ser colocado amplamente na academia e aos poucos ir permeando a sociedade. Os consumidores já valorizam. A gente tem um empreendimento que a gente projetou, ficou show de bola, ganhou prêmio, agora chama-se Puro, na rua Professor Saldanha 142. Uma graça, uma casa preservada com um pequeno bloco de dois pavimentos mais cobertura atrás. Ficou show, ganhou prêmio e tal. São 12 casas que viraram. Mas aí perguntaram no estande de vendas, tem algum elemento de sustentabilidade, algum elemento ambiental? Não. Não tinha nenhum elemento de pegada ambiental. Claro que fazer retrofit é pegada ambiental, mas, além disso, não tinha. Isso foi ano passado. Ou seja, o mercado ainda é muito resistente. O que trabalha no setor ainda é muito resistente. existe um preconceito muito grande. Acho que a gente tem que trabalhar muito isso, a sociedade, nós da academia, nós da prefeitura, nós aqui profissionais também. Acho que, enfim, agora eu vi aqui o comentário da Lilia, que é o último aqui, e não que os últimos serão os primeiros, mas, Lilia, acho que a questão é conseguir demonstrar a relação custo-benefício de qualquer solução. já está aprovado que não é mais caro a inclusão da sustentabilidade em termos de projeto. Obviamente, tem algumas soluções mais caras, mas, estrategicamente, preparar uma edificação para soluções que hoje podem ser mais caras e depois você consegue viabilizar. Então, esse assunto, enfim, é importante, fundamental, e não adianta. O preço que se paga hoje vai ser, se a gente conseguir melhorar hoje, a gente vai evitar muito custo futuro. então, acho que isso é inerente, vários países e cidades estão avançando nessa agenda. Pessoal, eu vou propor, já são aqui 9h15, a gente já, a promulgação já foi o tempo de um tempo. Então, acho que é parabenizar a todos vocês, temos 57 presentes, incluídos nós, então, agradeço muito a presença de todos. Enfim, fica mais uma vez aberto aí o convite ao nosso curso e Lúcia, Sabrina, Manuel, se vocês quiserem fazer uma despedida, acho que a gente conclui. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, sempre falo isso, aprendizado contínuo, pessoal, a lei muda, as coisas estão mudando numa velocidade muito grande, a gente tem que estar sempre se atualizando. Eu sempre falo isso e vou falar sempre, muito importante, a gente estar aqui posicionado, usando o tempo da gente para estudar, para trocar ideia com pessoas que estão pensando a cidade, que estão trabalhando a cidade, tá? E arrasta para cima, se inscreve, vamos fazer o curso, tá bom? Espero vocês lá, vai ser um prazer dar aula aí e trocar ideias com vocês. Obrigado, gente. Para mim também é sempre um prazer, a gente gosta de dar aula, porque a gente gosta desse contato com gente que está pensando e é isso aí, a gente nunca para de aprender mesmo, não para mesmo, a gente tem que estar sempre aberto, escutando, trabalhando isso e pensando a cidade como um todo, tá? E é isso, a gente quer que todo mundo aprenda, né? Cada vez que as pessoas começam a aprender, fica mais fácil a legislação para todo mundo e é um grande prazer dar aula aqui, eu gosto muito, tá? Gosto muito do contato com os alunos, tá? Então, vamos nessa. Eu também quero agradecer, foi muito bom esse bate-papo e ver tantos rostos, né? E tantos nomes aí conhecidos, prestigiando, né? A aula, mas também procurando saber um pouco mais e isso realmente é um prazer para todos nós, com certeza, né? Essa troca é sempre muito bem-vinda. Obrigada aí, uma boa noite para todos. Pessoal, obrigado, então, até breve e encontramos aí com a presença. Boa noite a todos e todas. Tá bom?